Olha pequena Laila, nós vamos agora a caça ao tesouro, isso mesmo, estamos com o primeiro papel aqui né Laila, vamos procurar esse tesouro da Laila, ninguém não se sabe o que é, é, vamos ler aqui né, primeiramente, está no canto da porteira no chão, olha, vamos seguir só as vezes esse papel que não arrasta bom dia, a minha mente é boa, olha, vamos lá, vamos lá, é para cá, olha, no canto da porteira, vem gente, bora ver, olha gente, vem aqui, tem outro papel aqui, olha, outro papel aqui no canto da porteira, está dizendo aqui, vamos ver gente, está no outro canto da porteira, será mesmo, vamos ver aqui o que está no outro canto da porteira, vem ver, vem ver, outro papel, bora ver gente, o que está dizendo aqui nesse papel, está a meio metro da sua frente, debaixo de uns capim, olha o tesouro, bora ver o que é esse tesouro, diz que está aqui, olha gente, aqui mesmo gente, vem aqui, vem aqui, está aqui mesmo, e o que é o tesouro? uma Nutella, olha, rapaz, eu pensando que era ouro, uma Nutella, eita, não vou querer isso aqui não, que eu não gosto de Nutella, tu gosta de Nutella, gostou, toma, oh, se eu soubesse que era assim, hum, 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 hum